Olá, sejam bem-vindos a essa aula. Eu sou o professor Guilherme Abreu, professor adjunto de ortopedia da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje conversaremos um pouco sobre semiologia ortopédica básica. Sabemos que o exame ortopédico é dividido em duas fases. A primeira é onde nós conversamos com o paciente e obtemos informações importantes para a reflexão e o raciocínio diagnóstico. E a segunda parte é o exame físico, onde nós vamos pesquisar de forma direta ou indireta testes ou movimentos que podem nos ajudar também a chegar num diagnóstico etiológico. Falando um pouco sobre a primeira parte, que é a anamnese, iniciaremos então pela identificação do paciente com dados relevantes, como gênero, idade e profissão. A partir daí, seguiremos para a queixa principal, sendo na ortopedia, três grandes queixas podem ser observadas na prática. A principal delas, talvez a mais importante, é a dor. A segunda é a deformidade e a terceira é a instabilidade, sendo que o aumento de volume também pode ser observado pelo paciente, entrando dentro da deformidade. Quando então pesquisamos sobre a queixa principal, lembrando que a queixa principal é a queixa que o paciente traz de forma mais intensa ou mais importante, vamos pesquisar pontos importantes relacionados à característica desse sintoma, onde ele é referido, quando ele começou e como isso aconteceu. A localização, ela é fundamental para o raciocínio diagnóstico e o paciente pode nos trazer localizações diversas da origem da dor, como quadril, coxa, joelho, perna, tornozelo, o ombros, coluna. Todas essas regiões e outras podem ser acometidas com sintomas de dor. O tempo de sintomas é extremamente importante para o raciocínio diagnóstico. Sabemos que a dor ortopédica pode ser uma dor mais aguda, geralmente relacionada a eventos mais agudos, como o próprio trauma, é a dor mais crônica, de origem geralmente insidiosa, nem sempre muito bem caracterizada pelo seu início. É fundamental pesquisarmos sobre a repercussão desse quadro no estado clínico geral do paciente, se isso gera algum tipo de sintoma sistêmico, como perda de peso, perda de apetite, febre, queda do estado geral. E em alterações musculoesqueléticas, a associação com trauma, ela sempre tem que ser pesquisada. Sabemos que diagnósticos como fraturas, lesões ligamentares, lesões meniscais, elas sempre são associadas, de alguma forma, a algum tipo de trauma. Falando um pouco mais sobre a queixa de dor, podemos, do ponto de vista semiológico, caracterizar a dor como tipos distintos, como a dor irradiada, a dor referida, a dor superficial e a dor profunda. A dor irradiada é aquela dor que acompanha o território anatômico do nervo acometido. Então, como exemplo, podemos dizer que uma queixa relacionada ao acometimento da raiz de L2, ou o nervo femoral, ele vai ser sentido nessa região anterior da coxa. Essa é uma dor chamada dor irradiada. Já a dor referida, ela é uma dor diferente da dor irradiada e que guarda relação com a origem embrionária de nervos periféricos distintos. O exemplo mais típico desse padrão de dor é a dor sentida no joelho, que tem origem no quadril. Então, a dor, por exemplo, de uma osteoartrite do quadril, ela pode ser sentida pelo nervo femoral, que tem a mesma origem embrionária do nervo obturatório que nervo quadril. Então, há esse tipo de confusão semiológica devido a esse problema. Após refletirmos e pesquisarmos sobre a história da moléstia atual, passaríamos, então, para a história pregressa desse paciente, como alterações que podem estar presentes e que podem aumentar a chance de alterações relacionadas à história da moléstia atual. Como exemplo, podemos dar a diabetes mellitus, que é fator de risco para várias alterações ortopédicas, entre elas a capsulite adesiva, um problema que gera dor e restrição de movimento no ombro. Terminando a colheita dessa história pregressa, passaremos, então, a anamnese especial, onde vamos pesquisar queixas secundárias e outras localizações corpóreas que podem estar sendo acometidas por outros problemas ortopédicos ou problemas associados à queixa da moléstia atual. O exame físico ortopédico vai ser compartimentalizado em quatro etapas. A inspeção, a palpação, a realização de testes especiais e o exame clínico neurológico, que deve ser sempre realizado. A inspeção, por sua vez, pode ser dividida em inspeção estática e inspeção dinâmica. O que as diferencia é a posição do paciente, sendo que na posição estática nós vamos observar o paciente sem nenhum tipo de movimento articular ou deambulação ou movimento corpóreo. Nesse momento, nós podemos observar qual que é a constituição e alinhamento dos membros, se há a presença de aumentos de volume ou deformidades perceptíveis, alterações cutâneas e vários outros achados que podem nos ajudar no raciocínio clínico. Então, aqui é um exemplo de uma inspeção, um modelo de representação, onde nós podemos ver vários tipos de alinhamento do joelho, como o joelho varo, o joelho normal e o joelho volco. Nesse momento, aqui nós podemos observar uma inspeção da região do tronco, onde é possível observar a coluna torocolombar e o seu alinhamento com uma linha de plumo. Outro exemplo de inspeção estática é essa alteração à esquerda, onde nós podemos ver deformidades da coluna relacionadas à presença de escoliose e à direita a presença de um aumento da cifose torácica observada pela inspeção lateral do paciente, onde nós podemos observar o aumento dessa cifose, nesse caso aqui, especialmente o paciente mais jovem, a cifose juvenil e aqui a cifose relacionada à espondilite anquilosante. Outro exemplo de inspeção seria a inspeção dos joelhos, também nessa visão lateral, sendo aqui à esquerda observado uma inspeção em recurvato, o joelho que apresenta uma hiperextensão e aqui o oposto, uma diminuição da extensão com a deformidade em flexo. Então aqui o recurvato e aqui uma ausência da extensão completa, gerando uma deformidade em flexão do joelho. A inspeção dos pés, também, de uma forma mais focalizada, pode nos observar achados de alterações de posição, como o valgo do tornozelo e um pé plano na região do médio pé. Terminada, então, a inspeção dinâmica, podemos pedir, solicitar ao paciente que faça e execute movimentos que nos facilite a identificação de alterações. Aqui, por exemplo, podemos ver uma movimentação anormal da patela, principalmente em extensão do joelho, mostrando uma displasia troclear, gerando essa subluxação lateral em extensão. A inspeção também pode ser realizada com o paciente deitado e, nesse momento, a gente consegue, de uma forma mais focalizada, identificar alterações cutâneas, aumentos de volume, e outras alterações. Outro exemplo de inspeção dinâmica, extremamente importante, é a marcha, que é o padrão de como o paciente deambula. Então, a gente pode realizar isso, de uma forma sistematizada, logo após o terno das outras inspeções, pedindo para o paciente deambular e observando se há algum padrão específico de marcha. Aqui, nós podemos ver uma marcha bastante alterada, limitada pela dor e pela deformidade. associada a um valgismo exagerado dos joelhos. O outro padrão de teste que pode ser realizado é o teste da marcha de pato, onde podemos pedir ao paciente que execute o movimento de deambulação, estando o paciente agachado. E isso pode predispor dor em pacientes que apresentem lesões meniscais. Então, o teste da marcha do pato, como assim é chamado, pode ser doloroso em pacientes com alterações meniscais. O paciente sentado, ele nos permite também realizar movimentos dinâmicos durante a inspeção, pesquisando a capacidade e força de extensão do joelho, que pode estar comprometida em alterações neurológicas ou alterações articulares dessa articulação. E a inspeção dinâmica em todos os segmentos do corpo permite a gente quantificar o movimento de cada segmento, tanto da coluna cervical, coluna lombar, ombros, mãos, cotovelo. E nos livros semiológicos, podemos identificar padrões normais de amplitude para a maioria da população, como aqui demonstrado, para a extensão da região do pescoço, para a inclinação lateral e para a rotação lateral dessa região do corpo. Terminada assim a inspeção estática e dinâmica, começaremos a palpação dos segmentos acometidos pela queixa principal do paciente. E a palpação, ela objetiva algumas pesquisas, como pesquisas de pontos dolorosos, pesquisas de regiões de aumento de volume ou edema articular, pesquisas de aumento de coleções de líquido em articulações. Todos esses pontos podem ser pesquisados e aqui cabe uma observação de que é muito importante que conheçamos corretamente a anatomia topográfica e a anatomia geral do corpo humano, para que a gente consiga, dessa forma, associar a região acometida com a região anatômica pesquisada. Então aqui são exemplos de como regiões distintas do corpo podem ser palpadas pesquisando essas alterações descritas. Os exames especiais é um capítulo à parte em ortopedia. Existem vários testes específicos para alterações e doenças musculoesqueléticas. Aqui podemos citar o teste de Fallen, que é um teste onde mantemos os punhos em flexão quase máxima e quando o paciente apresenta uma síndrome do túnel do carpo, nessa posição há uma constrição do nervo mediano, uma diminuição do túnel por onde ele passa na região do túnel do carpo. Quando o paciente tem a síndrome do túnel do carpo, após alguns segundos nessa posição, o paciente vai referir uma dor irradiada pelo nervo mediano, pela trajetória do nervo mediano, que é descrita como dor e formigamento na região do segundo, terceiro e quinto dedos e primeiro, desculpa, do primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto dedos. Um outro teste especial que pode ser aqui exemplificado é o teste de Cousin, onde nós vamos pesquisar a presença de uma entidade chamada epicondilite lateral, realizando uma palpação um pouco distal ao epicondilite lateral do cotovelo, pedindo, solicitando que o paciente faça uma extensão do punho contra a resistência do examinador. Nessa característica de movimento, quando o paciente apresenta epicondilite lateral, ele vai referenciar que há dor na região acometida. Um outro exemplo de teste especial, agora relacionado ao ombro, é o teste de Job, onde nós vamos pesquisar a perviedade, a funcionalidade e a preservação anatômica do manguito rotador, principalmente do tendão do supraespinhoso. A gente solicita, então, para que o paciente mantenha o ombro em flexão contra a resistência e realizando a elevação do mesmo, estando o membro todo rodado internamente. Quando o paciente não consegue, de forma objetiva, manter o ombro nessa posição e o examinador vence a resistência do paciente, nós entendemos que isso pode significar uma perda da anatomia e uma ruptura desse tendão do manguito supraespinhoso. Aqui estamos vendo um teste específico para avaliação de contratura em flexão do quadril, chamado teste Thomas, onde a gente examina a capacidade de extensão passiva do quadril direito, nesse caso, pelo que está sendo examinado, onde o paciente mantém o quadril oposto em flexão, o examinador tenta, de forma passiva, avaliar se o paciente no quadril direito, que o quadril está sendo examinado, consegue estender completamente, tocando o membro inferior na mesa de exame. Nesse caso, o paciente não consegue tocar o membro na mesa de exame, o que significa que que há uma contratura em flexão do quadril direito. Um outro teste que pode ser pesquisado é o teste de Patrick Faber, que avalia alterações da articulação sacrilítica, fazendo um movimento de rotação externa e a abdução do quadril, como aqui demonstrado, pesquisando uma dor na região posterior da sacrilíaca. Esse é um teste chamado teste de Ober, onde nós vamos avaliar a contratura em abdução do quadril relacionada a encurtamento do trato iliotibial. E, por fim, um teste especial, que seria o teste de Tredelenburg, onde nós vamos avaliar a força do glúteo médio, no caso aqui demonstrado da região esquerda, solicitando para que o paciente ele retire o membro inferior do solo, se o glúteo médio está suficiente, a pélvica vai se manter nivelada durante o exame. Caso o glúteo médio apresente uma insuficiência ou ruptura, a pélvica vai se desnivelar, caindo para o lado direito, o que significa uma perda da força e da capacidade funcional do glúteo médio. Esse teste chama-se teste de Tredelenburg. Por fim, o que nós teríamos que avaliar seria a avaliação neurológica, que é um capítulo à parte, mas que também faz parte da avaliação final ortopédica. Após essa avaliação completa, teríamos que ter pelo menos algumas hipóteses diagnósticas relacionadas ao problema do paciente. E quando necessário, poderia-se solicitar exames complementares que se relacionam com a doença a ser pesquisada. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.